Muito bom dia, apostador! Tudo bem com vocês? Quem fala é Raul Ferreira. Aqui é dia 21 do 8. Estamos fazendo gravações de alguns programas do Danilo, do Grupo Aposta de Valor. Estamos dividindo. Cada membro do grupo está fazendo um programa de acordo com a sua especialidade. Aqui estou fazendo um bom dia, apostador. Quero fazer primeiro alguns lembretes. Pedir desculpa por sexta-feira não ter gravado. Tive uns programas pessoais, mas hoje estamos aqui de volta. Queria deixar meus pesos também para as famílias dos corintianos, que sofreram um acidente no sábado. O ônibus o coelho se capotou, vendo o jogo contra o Cruzeiro, Minas Gerais. E deixo minhas solidariedades para a família e que Deus abençoe a todos. Então, dito isso, vamos falar agora sobre a rodada 20 do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre os resultados. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu aqui. Deixa eu abrir o jogo do site do globoesport.com. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver o que aconteceu na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A 20ª rodada é a primeira rodada do segundo turno. Falando aqui da rodada 20, que começou no sábado, São Paulo e Botafogo. O jogo terminou 0x0, mas foi um jogo muito bom. São Paulo veio de ressaca do jogo contra o Palmeiro, contra o Corinthians, na Copa do Brasil. Aquela vitória de 2x0. Tava de ressaca. Poupou alguns jogadores durante o ataque. E conseguiu segurar o 0x0 com o Botafogo. Foi um jogo muito dinâmico, mesmo 0x0. Chances para os dois lados. São Paulo teve dois gols anulados. Gols perdidos para o lado do Botafogo. Uma grande defesa do lado do goleiro do São Paulo. Foi um 0x0 gostoso de ver. Mais de 50 mil pessoas no Morumbi novamente. E a cidade de São Paulo apoiando. Apoiando o São Paulo nessa reta final de decisão de campeonato. O segundo jogo foi sábado também, Internacional e Fortaleza. O Fortaleza já abriu o placar no início do jogo. Fez 1x0. E o Internacional, depois do gol, tentou ir atrás. Tentou buscar o empate, todo jeito. Foi melhor no jogo. Teve várias chances. Teve lances polêmicos que os jogadores do Inter fizeram pênalti, mas foi conferido pelo Vale e nada foi dado. Teve a lei do ex nesse jogo. Galhado fez o gol de pênalti. Não comemorou, porque ele é jogador do Inter. E terminou assim. Fortaleza 1, Internacional 0. Tivemos também Fluminense e América. Um jogo que no primeiro tempo não aconteceu gols. Os quatro gols saíram tudo no segundo tempo. A América abriu o placar no início. E o Fluminense conseguiu a virada. Fez 3x1. Um jogo que o Fluminense mereceu o placar. Jogou muito bem. O América lanterando o campeonato. Tem que acordar. Se não acordar agora, vai cair para a segunda divisão. Aí tivemos no sábado também, Cuiabá e Palmeiras, onde o Palmeiras dominou o jogo todo. O Palmeiras foi muito melhor, mesmo sem o Dudu. O Dudu está se poupando, está vindo de lesão. Mesmo sem o Dudu, mas jogou muito bem. O Cuiabá teve pouquíssimas chances. E o resultado foi mais que justo. Palmeiras 2, Cuiabá 0. Aí no sábado à noite, o último jogo do sábado, nós tivemos Cruzeiro e Corinthians. Um jogo muito truncado, né? As duas equipes tinham o intuito de não deixar brechas um para o outro, né? Não deixar espaço. Aí no Cruzeiro saiu grande de 1 a 0. E no último lance do jogo, né? O Corinthians empatou 1 a 1. O que estranha é que o Chambon foi o Corinthians a priorizar, né? O campeonato brasileiro, que era a primeira opção. Só que não me parece, não. O Corinthians foi com o time mesclado, né? Só do fato de não ter o Renato Augusto já perde bastante da qualidade da equipe. E foi assim que aconteceu. O Cruzeiro jogou melhor, conseguiu o gol, mas no finalzinho, o Cuiabá empatou. Trouxe um ponto de Minas Gerais, infelizmente, na volta, né? Eu vi o acidente do Corinthians. E, como eu falei no início do programa, meus pesos são familiares. Aí vamos para o jogo de domingo. Domingo tivemos Vasco e Atlético Mineiro, né? O primeiro jogo do dia. Torcida do Vasco voltando aos estádios. No Maracanã, lotou o Maracanã, mais de 50 mil pessoas também. O Vasco conseguiu o gol no início do jogo. E o Atlético Mineiro tentou, tentou, o jogo chutou na trave. Várias defesas do goleiro do Vasco. O Hulk, mais uma vez, tentou fazer o gol, mas não conseguiu. Então, o Vasco vem de uma retomada, né? Já tá quase... Já é um time mais consistente, é um time mais experiente em campo. Conseguiu achar uma maneira de jogar e ganhou o Atlético Mineiro de 1x0. Aí tivemos o Santos e o Grêmio, né? O Grêmio saiu na frente. Só que o Santos conseguiu a virada. De novo, a torcida voltando, né? Pra Vila Belmiro. E esse jogo tivemos um lance engraçado, né? Tava 1x1. Aí a bola foi jogada pra frente pelo goleiro do Santos. E o time do Grêmio pensou que a bola tinha saído, mas ela fez uma curva. E o time do Grêmio parou, pediu a bola pro Gandula pra cobrar o lateral, só que a bola não saiu. Aí o Santos aproveitou, né? O finalzinho, acho que foi os 44 do segundo tempo. E fez o gol da virada, né? Gol de vaso é mesmo. Quem puder conferir esse gol aí, foi um gol, falta de atenção. Um time profissional não pode ter uma falta de atenção dessa, né? Só que o Santos aproveitou e fez o gol da vitória. Aí tivemos o Curitiba e o Flamengo, né? Um jogão. O Flamengo abriu o placar, o Curitiba empatou. Não, o Curitiba abriu o placar, gol de pênalti. Aí o Flamengo empatou 1x1 com o Gabigol. Aí foi um jogo alternado, né? Várias chances pros dois lados. O Flamengo fez 2x1. Aí o Curitiba, no início do segundo tempo, fez 2x2. No finalzinho, aos 48 do segundo tempo, o Gerson sentou um tiraço, um chutaço. O gol mais bonito da rodada, na minha opinião. E decretou a vitória do Flamengo, né? Flamengo 3, Curitiba 2. Tivemos o Bahia, né? Que atropelou o Bragantino. O Bahia fez 1x0 logo no início, mas tomou alguns sustos, né? Esse jogo do Bahia, ele fazia gol e tomava susto. Fazia gol e tomava susto. Só que foi mais eficiente. Fez 4x0 e o Bragantino saiu de lá de Salvador com essa derrota. Hoje temos Goiás e Atlético Paranaense, né? Eu vou deixar um card aqui pra vocês, que a análise da rodada foi feita pelo nosso amigo Sérgio Ricardo, né? Vou deixar a análise aqui pra vocês, aqui em cima. E tem esse jogo ainda que ficou faltando pra completar a rodada. Vem, tá tudo analisado lá. O que vocês têm que fazer, o que vocês não têm. Se tem valor ou não. Agora vamos dar uma repassada aqui na tabela de classificação. Aqui o Botafogo, né? Ainda muito na frente. Continua fazendo o campeonato à parte, 48 pontos. É só fazer o básico, ganhar um ponto fora de casa, conseguir os pontos em casa. As estatísticas falam que o Flamengo tem muitas chances, mais de 30% de chances de ser campeão. Curiosidade aqui, ó. A partir do segundo lugar, até o décimo primeiro, apenas 10 pontos de diferença que separa, né? Palmeiras vem em segundo, Flamengo em terceiro, Fluminense em quarto, Grêmio em quinto, Bragantino em sexto, Atlético Paranaense em sétimo, Fortaleza em oitavo, Guiabá em nono, São Paulo em décimo, Atlético Mineiro vem em décimo primeiro, 37 pontos, tem o Palmeiras em segundo, e o Atlético Mineiro, 27. Logo abaixo vem o Cruzeiro com 25, Corinthians com 24, Internacional com 24, Goiás com 22, Bahia com 21. Aí vem a zona de rebaixamento, né? Os times que estão na zona de rebaixamento, agora tem que ficar esperto, não pode bobear. Agora é reta final, perder o ponto agora é difícil de recuperar. Bahia em Santos, 17, 21 pontos, Vasco 18, 16 pontos, Coletiva 19, 14 pontos, e o América na Lanterninha, né? O América na Lanterninha com 10 pontos, tem que acordar, América. Agora vamos para as notícias do dia, né, pessoal? Anuncia de ontem, no final da noite, anuncia de hoje, a manchete aqui é a vitória do Vasco, né? Vitória que foi oferecida ao fã Mirim, né? Que estava em coma, né? Um torcedor muito, muito fervoroso do Vasco, ele entrou com a equipe em campo e o jogador tinha prometido a vitória para ele. Com certeza vai ficar marcado, né? Porque vai levar a paz da vida, esse momento muito especial. Outra notícia aqui, né? Que a Espanha foi campeã do mundo, né? Venceu a Inglaterra de 1 a 0. Segura campeã do mundo pela primeira vez. E teve um fato constrangedor, né? Que é o premiar. O dirigente da Espanha deu um beijo na boca de uma das jogadoras da Espanha. E isso não foi bem visto lá pela Secretaria de Esporte do país, né? Dele. Então, aqui vai ter que dar explicação que isso não pode ocorrer. Isso não é o momento para fazer isso. Pode comemorar de outros jeitos, de outros jeitos, de outras maneiras. E vai ter que dar explicações agora para a Secretaria de Esporte da Espanha sobre esse ocorrido. Aqui a análise do Flamengo, né? O Flamengo ganhou 3x2 ontem. O golaço do Gerson, né? Os 48. E o Flamengo é aquele time que a defesa não ajuda. Toma muitos gols, mas quando o ataque funciona, consegue... Consegue, consegue, consegue uma vitória foi o que aconteceu ontem. As notícias do dia, praticamente essas, né? Teve a que também fala das contratações dos países árabes, né? Que tá levando todo mundo pra lá. Dinheiro é o que não falta. Eles querem construir uma língua forte lá. Vamos ver se vão conseguir, né? Tem aqui, falando aqui do jogo do Grêmio, né? Que o Grêmio tá ganhando de 1x0. Aí depois das trocas do Renato Gaúcho. Nesse Renato Gaúcho pensou que o Santos não ia ter mais reação no jogo. Aí depois das trocas, o Santos cresceu, né? Conseguiu virar o jogo. Teve o lance que eu comentei no início do vídeo, né? Que o jogador do Grêmio pensou que a bola ia sair. Em vez de acompanhar a jogada, foi pedir a bola pro Gandulo pra cobalar lateral. Só que a bola não saiu, né? O Santos aproveitou disso. E fez o segundo gol de contra-ataque no final do jogo. Basicamente foram essas as notícias, né? Do dia. Do final da noite de ontem, no início do dia de hoje. Só vou dar uma passada aqui na Premier League, né? Aqui os jogos da rodada 2, né? Tivemos o Nottingham Forest versus o Sheffield United, né? O Nottingham Forest ganhou de 2x1. Aí tivemos também um jogo adiado, né? O Lotham versus Burnley foi adiado, não teve jogo. Liverpool e Burnley foi 3x1. O Wolves perdeu de 4x1 pro Brighton. O Fulham perdeu de 3x0 pro Brentford. O Tottenham ganhou do Manchester United de 2x0, né? Um resultado muito importante. O problema do Tottenham, nas temporadas anteriores, é que não consegui ganhar dos times grandes, né? Sempre que eu pensava nos times grandes, eles ficavam pra trás. E agora nessa temporada, sem ser o grande aço do Harry Kane, né? Começou até bem. Começou bem. E a torcida espera muito do Tottenham, né? No outro jogo, o City ganhou do Newcastle de 1x0. O Aston Villa ganhou de 4x0 do Everton. O Everton muito mal, né? Já terminou a temporada passada muito mal. E já inicia essa temporada de 3x4 também, perdendo os jogos que deixam preocupada a torcida. O West Hangout de 3x1 do Chelsea. E hoje vamos ter 4 horas da tarde o Crystal Palace e Arsenal. Vou deixar um card pra vocês aqui da análise da rodada, né? Que o nosso amigo Tulek fez. E nela tem esse jogo que vai acontecer hoje. Deixa eu ampliar a tela aqui pra vocês. Então é isso, pessoal. Hoje é as notícias do dia, passada pela rodada 25 do Brasileiro. Passamos os resultados da Premier League. As notícias mais importantes pra você começar o dia de vocês bem informado é aqui no Bom Dia Apostador. Espero que vocês tenham gostado. Quero desejar uma ótima segunda-feira pra vocês. Que a semana seja abençoada. E nós nos encontramos amanhã. Forte abraço. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti